Música Agora tem uma novidade pra você que quer deixar sua casa muito mais bonita ainda, seu jardim, seu interior, enfim, quer deixar sua casa linda? O Jonathan tem a dica pra você. Qual é a empresa que está deixando as casas muito mais bonitas aqui em Xangri Lá e região? Espazia Decor. Que fica em qual cidade? Xangri Lá. E agora também? Fica em Igrejinha e agora em Xangri Lá. Isso? Xangri Lá, isso. Isso aí. Legal. Ângela, vem pra cá um pouquinho, fica aqui do ladinho junto aqui com o Jonathan. Realmente você é a responsável, a gerente aqui da loja, tem toda uma atenção com o público, o pessoal dos condomínios, que procuram aquela qualidade, deixa a casa mais bonita, a varanda, próximo à piscina. E você faz esse trabalho de acompanhar também o pessoal até a casa dele, é mais ou menos assim? É mais ou menos assim. É bem fácil o acesso aqui na entrada principal de Xangri Lá, em frente ao posto Chá Rua, na rua da prefeitura. Os clientes que aqui vêm, agora os condomínios aqui bem na entrada, 600 lotes em outros locais, tudo ficando pronto. Eles a elogiam que é um material diferenciado, de primeira qualidade, temos camas, mesa e banho, Budmire, Oxford, né? A parte de fibra sintética e o pessoal está elogiando bastante. Estamos há pouco tempo aqui e estamos bem satisfeitos com o resultado. Eu estou falando da empresa? Espacio Decor, Igrejinha e Xangri Lá. Então, vamos fazer o seguinte, vem pra cá. Agora estou aqui na CP Imóveis, aqui na cidade de Xangri Lá. Mas, gente, gente, tem cada condomínio. Pra você que tem a sua empresa, pra você que não tem a sua empresa, pra você que quer comprar um terreno legal, dentro de um condomínio, com segurança, tranquilidade, eu estou aqui pra dar mais uma dica pra você, mais uma dica muito importante. Mas quem vai falar um pouquinho mais é o meu amigo Paulo, que está escorado na vida boa de um ótimo condomínio aqui, ó. É uma maquete de um condomínio que já está pronto, bem dizer, pra entregar os terrenos. É mais ou menos assim? Boa tarde, tudo bem, Paulo? Tudo bem? Como é que vai? Tudo joia? Tudo tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de dizer sobre os condomínios no nosso litoral. Hoje nós temos uma grande infraestrutura que é feita hoje para os veranistas, né? É um dos melhores condomínios que nós temos aqui hoje no litoral gaújo. E realmente é um condomínio muito bom, muito maravilhoso. E é uma das grandes estrelas do nosso litoral aqui do município de Xanguilaba. Legal. Então é bom que a pessoa pode escolher. Se ela quer uma casa de 400 metros quadrados, se ela quer uma casa de 1.200 metros quadrados, o importante é melhor, é você ver. Então vamos lá, você vai gostar. Vamos junto? Vamos nessa. Legal. Mas quem vai dizer, quem vai fazer o convite pra você de casa é o meu amigo César. O pessoal chegando aqui tem qualidade, tem conforto, tem quarto pra família, tem quarto pro casal. Quantos apartamentos tem? Tudo bem, César? Tranquilo. Na verdade, nós temos 30 apartamentos. Hoje nós estamos trabalhando assim, diferenciado. Tem quartos com ventilador de teto, quartos com ar-condicionado. Esses nossos quartos variam assim, casal, até seis pessoas dentro do quarto. Nossa, que coisa boa. Então realmente pode convidar a família. Com certeza. Estamos aqui nos esperando. Quem tiver vontade de vir a Xanguilaba, quiser conhecer, estamos aqui esperando. Legal que os quartos, todos eles foram, teve um processo de reforma, tanto banheiro, box de vidro. Conta um pouquinho pra nós tudo o que está acontecendo aqui. Na verdade, nós estamos remodelando o nosso prédio, é um pouco antigo, então ele está passando por uma reforma de... Estamos remodelando e trocando a cara dele, maquiando ele, justamente pra que a gente possa atender melhor o nosso cliente. Eu falei aqui de Xanguilaba com o meu amigo César, da pousada que você vai se hospedar esse verão. Na pousada, Jumar, vem pra cá. A partir de agora eu vou apresentar pra você a decisão imobiliária, negócios imobiliários, mas quem vai dar a dica aqui é o Nilson. O Nilson é o cara que entende. O Nilson é o cara que facilita para que você e sua família possam aproveitar muito mais esse verão gaúcho que é aqui em Xanguilaba. Porque aqui realmente é a terra diferenciada. Tudo bem, Nilson? Tudo bem. O que o pessoal encontra, em primeiro lugar, na cidade de Xanguilaba? Primeiro, a cidade é uma cidade acolhedora, né? Antes de mais nada, hoje, através do censo de 2010, a gente ficou na região litorânea, em desenvolvimento litorâneo, como uma cidade, uma das mais promissoras, né? E está esse boom aí, esse case de venda que é os condomínios, né? Que é o sucesso hoje em todo o Rio Grande do Sul e Brasil, mas o sucesso dos condomínios é aqui. É aqui na decisão imobiliária, né? Através de um trabalho diferenciado que a gente está fazendo, fazendo aí na região, né? Para investidores, para todas as pessoas hoje que querem adquirir condomínio. Para o próximo ano aí vai ser a construção civil dentro dos próprios condomínios, né? A gente ainda constrói, faz todo um planejamento, desde o início ao fim da obra. E aí, gente, então está aí a dica, agora só falta você pegar, tomar a decisão, ainda hoje, pegar o telefone e ligar agora para fechar o melhor negócio. Sabe aonde? Não sabe ainda aonde? Decisa imobiliária. Aqui em Xanguilá. Vem pra cá. Muito bem, agora estamos aqui com o André, da Telhas, aqui em Tramandaí. Também em Xanguilá, para oferecer para você produtos de qualidade. Tudo já é. Para o pessoal que tem em casa, o que eles encontram chegando aqui na sua empresa? Telhas de concreto esmaltadas, telhas automáticamente térmicas já há anos. Telhas de concreto, largos, pré-moldadas, que ultimamente está se usando muito em tempos do tempo. Aqui a gente tem os modelos, né? Sim, sim. A telha espanhola, que é muito usada no exterior, que eu gosto muito. A telha francesa, que é mais tradicional, mais antiga. O modelo portuguesa, que é usado tradicionalmente já faz mais de 20 anos. Marceleza, que é um modelo bonito, imitando a francesa. Quer qualidade? Onde é que vai encontrar? Da Telhas. Como é que faz? Vem pra cá. Pode vir, gente. Vamos lá descontar. Bem, agora estou aqui na Casa Líder, gente. Casa Líder imobiliária, para você que quer achar o melhor negócio, aqui no litoral gaúcho. Xangri lá, para você que quer comprar a sua casa, seu condomínio, seu terreno dentro de algum condomínio ou sua casa. Se você quer construir dentro de qualquer condomínio. Condomínio que você sempre pensou em adquirir. A partir de agora, você pode. Aqui na Casa Líder imobiliária, aqui na cidade de Xangri lá. Mas o Eduardo, que está aqui do meu lado, que vai falar um pouquinho melhor para você, como é que funciona para você adquirir seu terreno, sua casa, enfim. O pessoal fica com um imóvel aqui em Xangri lá. Como é que o pessoal faz? Como é que funciona? A preferência é bem na Casa Líder. Olha, a gente tem hoje no mercado, a gente tem hoje 30, aproximadamente, 32,40. Hoje o condomínio oferece uma infraestrutura muito maior. Ruas, todas as faltadas. A limpeza de rua, a iluminação. E para você fechar o melhor negócio, você já sabe, está aqui, gente. É, Casa Líder, vem para cá, porque agora o Eduardo vai entender o meu lado pessoal. Está legal, gente? Vem para cá, está aqui. Legal, agora estou no Sua Casa Imóveis. É, na Sua Casa Imóveis, aqui em Xangri lá. Para você que quer comprar sua casa, seu terreno, sua casa em condomínio, seu terreno em condomínio e muito mais, você vai encontrar aqui, gente. Sua Casa Imóveis. Mas quem vai contar um pouquinho para nós é o meu amigo Ricardo. O que o pessoal encontra chegando aqui? Quais os produtos que hoje a Sua Casa Imóveis tem a oferecer para o pessoal que está em casa? Hoje nós estamos assistindo em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. O pessoal que está assistindo Explosão Tchê aqui na Ubra TV. O que o pessoal encontra? Sua Casa Imóveis trabalha com todos os produtos escolhidos no mercado hoje. Tanto os imóveis em condomínio quanto os imóveis aqui fora, né? Nós temos hoje no município de Xangri lá já em torno de 23, 25 condomínios trabalhando já prontos, assim, com já casas. O pessoal, alguns lançamentos já aparecendo mesmo. É muito fácil. É só você vir para cá, ó. Está aqui, ó. Sua Casa Imóveis. Aqui em Xangri lá são duas lojas, né? Isso. Duas imobiliárias. Então ficou muito fácil. O pessoal que aceita também é até carro, né? O pessoal que quer dar carro na entrada. Se estuda, se estuda. Sua Casa Imóveis. Sua Casa Imóveis. Muito bem. Agora estou aqui no Showroom Frutos do Mar, conversando com o seu Valdemar, essa figuraça aqui, essa pessoa que todo o litoral aprendeu a gostar, principalmente por uma coisa, a qualidade dos produtos que ele tem para oferecer para você. Gente, olha aqui. Bom, fala para nós um pouquinho, Valdemar, para o pessoal que está em casa. Valdemar, o que o pessoal encontra comprando aqui no Showroom Frutos do Mar? Tá, vamos começar assim, ó. Temos esse lindo filé de salmão cortado, temos o filé de linguado ali, ó. Temos esse camarão aqui, o camarão rosa. Tá legal. Seu Valdemar, onde é que o pessoal vai encontrar produtos, peixes com qualidade? Aonde? No Showroom Frutos do Mar. Aonde fica? Qual a cidade? Cidade de Xangri lá. Showroom Frutos do Mar, aqui em Xangri lá. Fala com o seu Valdemar, vem para cá você também. Ou ligue agora, o telefone está no feed. Pode ligar. Legal, agora estou no supermercado Avenida, gente. Onde você vai fazer suas compras? Quer comprar aquela carne para um bom churrasco? Padaria, confeitaria, enfim, produtos de limpeza e muito mais. Você vai encontrar aqui no supermercado Avenida, gente. E qual é que é o endereço do supermercado Avenida para o pessoal de casa? Avenida Paraguaçu, 1741, 100, em Xangri lá. Bom, e aqui chega lá o pessoal que é pão quentinho, pão quentinho, churrasco, carne, qualidade, tudo isso que o pessoal encontra aqui? Tudo isso também. Tem tela entrega também? Tem, temos tela entrega, não cobrando nada. É só pedir que a gente... Entrega de rancho é gratuita. Olha só, tem a feira, as quintas-feiras tem a feira da cuca. Quinta-feira é a feira da cuca. Nossa, é uma delícia, é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. E até no verão, sempre? Sempre, sempre, sempre tem. Terça-feira é os bolos e sábado a gente tem a diferença, a diferença é a pizza. Pizza, sábado é o rodízio de pizza? Rodízio de pizza. Bom, só podia ser no supermercado Avenida. Então, quem quer saber mais, vem pra cá, em Xangri lá. Um lugar pra fechar um bom negócio. Onde é que é? Supermercado Avenida. Supermercado Avenida, vem pra cá. Agora estou aqui na hora boa, em Xangri lá, no restaurante Pizzqueria. Gente, atenção. Martins de Martins. Gente, olha só, é uma delícia. Você está vendo aqui na sua casa, deixa eu mostrar o folderzinho pra você conferir. Você já teve por aqui, né? Já almoçou, já jantou por aqui. Mas quem vai dar uma dica, quem vai fazer o convite pra você nesse superverão de 2012 é o meu amigo Martins. Porque tem, olha, eles se prepararam pratos maravilhosos. Além daquele buffet tradicional que é uma delícia, todos os dias, o ano todo. Mas tem novidade sempre pra você. Então se prepara pro verão, você dá uma passadinha por aqui. Porque realmente aqui o pessoal não perde viagem. E com certeza o apetite aqui realmente é diferenciado. Martins, tudo bem? Tudo bem. O que o pessoal vai encontrar chegando aqui? Bom, a gente trabalha o ano todo, né? Meio dia e noite. E servimos a nossa tainha na chapa quente. Que o seu Maurício vai trazer agora. Tudo isso aí. Buffet, alacarte. A gente tem o chapeado também de filé mignon, né? Muito bom. Estou servindo uma tainha na chapa, né? Com batatas a vapor. A boa comida do Rio Grande do Sul? Petisqueira Martins. Aonde? Xangrilá. Vem pra cá. Xangrilá você também. Vem. Xangrilá você também.